Abandono. Perigo à comunidade. Dinheiro jogado fora. Exatamente o nosso dinheiro sendo jogado fora. O nosso dinheiro. O prédio abandonado fica na entrada da quadra 405 Norte. Ao lado da Praça do Bairro. E foi construído para oferecer à comunidade programas sociais. A obra foi construída através de parceria entre Governo Federal e Município de Palmas. E inaugurado em 2016. E deveria atender jovens dependentes químicos e em situação de vulnerabilidade. Com o projeto Palmas Te Acolhe. Na realidade esse prédio foi construído para ser a casa do idoso. Mas na gestão ainda da prefeita Nilmar. Depois passou-se para ser a casa-abrigo da mulher vítima de violência. Do programa Cidadania. E aí depois que saiu o programa. Esse programa das mulheres vítimas de violência. Aí passou. O prédio ficou por dois anos abandonado. E eu fiz como presidente na época. Fiz cobrança da restauração desse prédio. Foi na gestão já do Raul Filho. Ele restaurou. E passou. Aí nós passamos a funcionar aqui o Pioneiros Mirim. Restos de materiais de construção. Portas arrombadas. Roupas e calçados. Fogão. Disjuntores. E até central de ar. Foram deixados no local. Oferece risco em massa. Até porque o último programa que foi colocado aqui. Foi um programa de desrestauração dependente químico. E esse restauramento não teve nenhum benefício para a nossa comunidade. Muito pelo contrário. Só teve coisa de prejuízo. Só teve tragédia aqui. Inclusive até morte houve aqui nessa situação. Aqui do lado de fora do prédio o sinal de abandono também é visível. O mato está muito alto. Até o jardim que deveria estar sendo cuidado, olha só, também está abandonado. A grama continua verde. Período de chuva, né? Agora com certeza o sofrimento será maior. E animais peçonhentos também são vistos por aqui. Agora há pouco nós vimos aranhas andando aqui pelo prédio. Lá dentro, quando nós mostramos o interior, você viu aquele painel que foi colocado, pinchado. Aqui fora é possível ver esse frasco de lepecide que pela cor possivelmente é o que foi utilizado para fazer a pinchação. Mostrando assim que o lugar é frequentado por pessoas de má fé que querem atrapalhar esse processo. E deixar o prédio com mais cara de abandono ainda. O que não pode é continuar do jeito que está. O mato está tão alto que quase não dá para ver o prédio de perto. Uma parte do portão foi roubada e não se sabe quem furtou o patrimônio público. Os moradores querem uma solução. Um prédio que poderia estar sendo utilizado em algum benefício para a comunidade, para benefício em prol da nossa comunidade ou até mesmo da região, porque o prédio aqui é enorme, é grande, as estruturas são perfeitas, mas no momento que você vê é abandono. Os ar-condicionado estão apedrejados todos, foram roubados botijão de gás, entendeu? E está um descaso total. Infelizmente nós estamos entregues para os bandidos aqui, porque a gente não tem a quem recorrer. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus